O Manicômio Perto de Berlim Construído em 1898 Aqui, experimentos foram feitos em humanos Até hoje, há inúmeros relatos de atividades paranormais Beleza, é aqui que a gente vai fazer o nosso desafio das 24 horas Uma noite inteira num lugar mal assombrado A primeira regra é, nada de internet aqui dentro A segunda é que a gente vai respeitar esse lugar O que foi isso? Droga, me perdi Olá? Eu vi uma mulher lá dentro A paciente do 106? Me deixa sair daqui Socorro! Eu só quero sair daqui Ela tá bem atrás de mim Isso não é só um vídeo É tudo de verdade Eu só quero sair daqui Eu só quero sair daqui